E aí, eu vou apostar com o C Que se eu ganhar o X1 ou ela ganhar Eu vou ver quem vai tá ganhando Dependente de quem tiver ganhando Eu vou apostar com o C Pra eu ter que pedir ela em casamento Deixa de ser safada Ela ainda falou que vai divulgar, mano Não fica raipado Não fica raipado Ela falou que como ela vai tá casada no jogo Agora ela vai criar um TikTok pra ela ficar postando negócio Muita moleque já viu essa cena aqui, hein Hã? Hein? Hã? Hein? Fala, galera, beleza Quem fala é o fake? O que é o canal? Oxi, é o do bambu Bugadão, tropa, já Hein? Quem é ela? É pra representar o banzinho gameplay Que não pode faltar, né? Que coisa Mais linda Que coisa Que coisa Mano um slag Bonito E vai Opa E vai ter o nosso pesquisa Chapando banho É só que o esquida aí, mesmo Oxi, mal achei que tinha sido um capo Não quero inventar a minha aqui. Ai, bugou. Dei quinhentão, né? Não contou. Mentira! Alguém me arriba, eu tô sem ar. Eu me sinto foda. Alguém me ajuda, eu tô sem ar. É claro. Ah, já imagino o que que é. Quinze centímetros de pura espaço doze. Ai, tem condição, não? Cala a boca, mano. Não! Pula da... Mas desert, hein? Ai, ai, desert. Ah, mano. O problema é que eu não sei jogar de automático. Não dá mais que o meu botão. Que viadão bonito, hein? Ah, mano. Meu colete, cara. Meu colete. Que viadão bonito, hein? Eu dei, só não contou. Você vai ver no meu vídeo. Bugô. Foi que bugou? Ah, boa! Porra! Cada problema agora. E aí A minha qualidade tá... Caramba Ah não Eu tô vendo o meu lag do caramba. Mano, se eu ganhar esse trem, eu vou pedir ele em casamento. Você quer apostar se eu ganhar esse aqui, eu peço ele em casamento? Não. Eu faço até vídeo pro meu canal pedindo ele em casamento. Eu duvido. Tá gravado, tropa. Vocês vão ver, vocês vão ver. Tá gravado. A partir de agora eu não vou perder mais. Aham, sim. Porra, meu meu! A partir de agora eu não vou perder mais. Eu não vou falar nada não, tá aí fora. Cagão, sem exceção. Mano, as meninas pra casa é só capa. Não dá muito bonzinho. Tira o gelo, bugou. Tira o gelo, bugou. Ah, não, aí tem coisa de ser, não, pra mim. Ah, man... Veja bem. Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Alguém me ajuda! Eu tô sem ar! Eu tô sem ar! Obrigado.